Se você tá indo para os Estados Unidos, vou te pedir um favor, traga algumas medalhas pra mim, por favor. Tem essa, tem essa, tem essa, essa daqui também, e tem duas faces, olha que legal. Essa aqui, e pra fechar, essa daqui, só passar lá na Disney e fazer essas corridas. É meu amigo, hoje o papo de corredor com a Ana, maratonista, que em 15 dias correu quase 101km. Eita! Ana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Desculpa, eu me comentarei lá nos Estados Unidos, principalmente da Disney Marathon, que é uma prova que acontece todo início de ano. Como é que foi? É uma experiência incrível, é assim, é mágico, você tá dentro da Disney, correndo com os personagens, a energia do lugar, as pessoas que estão no parque, torcendo por você, é incrível. É uma energia, é uma experiência única. Pra quem não conhece essa prova, é uma semana inteira de provas e começa com 5km. Começa com 5km na quinta e vai até domingo na maratona com 42. É quase uma semana, são 4 dias. 5 foi de boa? 5 de boa, rodagem, bastante famílias correndo, pais com crianças correndo, 10 também. Aí a brincadeira começa na meia, no 21 e depois vem a cereja do pulo, que é os 42. Quando você chegou no terceiro dia, que já era a meia maratona, você já tinha corrido, aquela adrenalina de correr na Disney já tinha baixado, porque você fica com aquela empolgação, já fez os 10, chegou na mesa e falou assim, agora já começa, já a atleta se centralizar, tenta buscar algum RP ou não? Vai ainda na euforia? Não, ainda não. As provas da Disney em si, a gente vai com uma ideia, né? Eu treinei um ciclo de 6 meses para poder fazer as 4 provas, a ideia era ir 5 e 10 de boa e começar a correr nos 21 e, na verdade, a prova alva os 42. Mas nenhuma das provas, eles vão para desempenho, para performance, eles vão para curtir mesmo, você vê poucos atletas mesmo que vão ali para a RP para dar o melhor. A gente vai para curtir cada quilômetro, aquela magia, os personagens, é uma prova para você aproveitar. E no domingão, a maratona, os 42 quilômetros, e eu estava acompanhando pela internet o seu Instagram, o Instagram de outros atletas e até mesmo o site da própria Disney, a temperatura desse ano estava muito agradável, não estava aquele calor que é Miami, mas uma temperatura para correr realmente. Isso, a Orlando geralmente nessa época é mais fria, até falaram que nas edições anteriores estavam bem mais frio, esse ano estava um frio um pouco mais ameno, uma coisa que a gente está mais acostumado aqui no Mato Grosso do Sul, uma coisa de 10 graus, 8 graus. É, que a gente começava com o casaco, tirava o casaco, a gente comprava aqueles casacos nas lojas de departamentos mais baratas para tirar, porque eles dão depois esses casacos, essas roupas de frio, tanto o casaco como a calça. E daí ficava logo no começo da corrida, já ficava agradável, só no comecinho mesmo que era friozinho, mas é um frio que a gente já está acostumado, não era nada absurdo. Você participou dos 5, dos 10, da meia da maratona, ainda sobrou perna para passear no parque lá, brincar, afinal você estava na Disney. Sim, no dia da maratona, que eu terminei a maratona, a gente, lógico, a gente fica um pouquinho cansada. Aí eu tive um dia de descanso, dois dias depois já estava dentro do Magic Kingdom, já estava batendo perna em uns brinquedos, passeando no parque todo. Não tem cansaço ali dentro da Disney, a gente se transforma junto também. Bom, além de ter participado da Disney Marathon, ter completado o desafio Dunga, que é participar de todas as provas, dos 4 dias de prova, ainda de Lambuja, essa garota ainda foi para Nova York e participou de uma meia maratona, que eu costumo dizer que acho que é uma das meias maratonas mais emblemáticas, mais simbólicas que os Estados Unidos têm, que é a Half Marathon, que é em homenagem ao criador da maratona. Passa a medalha para a gente mostrar aqui para a galera. Que medalha linda! Dá uma olhada aí. Como foi? Onde você arrumou perna ainda para correr essa meia maratona? Então, quando eu fui fechar meu pacote de viagem, nós fechamos também 5 dias em Nova York e daí eu fui fazer o roteiro com uma guia de lá, que é brasileira. E durante esse roteiro eu falei que eu queria um dia ir ao Central Park para correr. E ela me passando as opções, ela falou que vai ter uma prova dentro do Central Park, dia 19, no domingo, e eu voltaria na segunda, embora. Eu falei, ah, pode fazer minha inscrição. E tipo, eu fui no embalo, né? Falei, já vou estar lá, quando que eu vou ter uma corrida de novo em Nova York, passeando em Nova York? Até falei para o meu professor de corrida, ele falou, Nolívia, vai para aproveitar, vai para fazer, porque provavelmente você não vai ter perna. Incrivelmente foi a minha melhor prova, foi a cereja mesmo do bolo, porque foi incrível correr dentro do Central Park, nevando, foi lindo, e eu fiz RP nessa prova depois de ter concluído o desafio. Então, assim, acho que foi realmente o presente da viagem toda, foi essa prova de Nova York. Agora, Ana, vamos falar um pouco, assim, das questões financeiras, que a gente é brasileira, a gente passa aí por um momento delicado da nossa economia, mas eu costumo dizer que a vida da gente é muito passageira, então, assim, acho que vale qualquer sacrifício, vale dar uma apertada aí no bolso e tentar fazer uma prova. Qual que é a experiência que você tira desses quatro dias na Disney, correndo, mais essa meia maratona de Nova York, que bagagem que você traz para o Brasil, para a sua vivência? É uma experiência muito, muito legal. Eu até quando propus fazer o desafio, na verdade, a minha ideia principal era fazer 5, 10 e 21, quando eu tive a ideia de ir para a Disney para correr. E eu fui fazer as inscrições, já estavam tudo esgotadas, e foi quando eu fiz a inscrição para o desafio das quatro provas, não era a ideia principal. Então, assim, aí eu comecei a treinar para isso, e o meu treinador abraçou a causa, acreditou, falou, não, é possível, vamos fazer. Entrou de Lambuja, Nova York, e foi muito legal. É uma experiência, assim, eu já tinha ido para Orlando antes, com família, para aproveitar o parque, e dessa vez foi uma experiência para a corrida. É uma viagem que eu programei dois anos, assim, não foi mês que vem eu vou viajar. Eu tenho que ter planejamento, porque o dólar é muito caro, então, assim, foi dois anos planejando a viagem, poupando, programando tudo, aí eu fiz todo um roteiro programado. Vale muito a pena. E a gente, depois que a gente vai a primeira vez para os Estados Unidos, a gente fica apaixonada. Aquilo ali é realmente um sonho americano, é muito lindo. Orlando é uma cidade maravilhosa, é uma cidade que escurece às sete da noite, é lindo. Vale muito a pena conhecer. E em Nova York, nem se fala, né? Em Nova York, eu fui a primeira vez agora, e já com vontade de fazer um novo planejamento, um novo roteiro para correr a Maratona de Nova York, daqui uns dois anos, quem sabe. Ana, que legal. Eu acho que essa experiência de vida que você teve, eu acho que cabe para cada um, como ela mesmo diz, só planejar, encaixar aí no seu orçamento, e ter essa experiência, correr os cinco, os dez, os vinte e um, os quarenta e dois, e ainda passar a régua com a meia maratona. E a prova? Como que é, assim, a Disney primeiro, assim, eu sei que é organizado, não tem nem que discutir sobre a organização, mas quando você está correndo lá, olhando aquele povo todo, várias línguas falando, gritando, porque ali é o mundo, tá ali. Eu encontrei muito brasileiro, passei por muitos brasileiros, a gente é muito patriota, né? Eu corri, eu mandei fazer camiseta personalizada, com bandeira do Brasil, e vi várias pessoas também correndo com camisetas do Brasil. Dentro do parque tem muitos funcionários também, que quando viajante, ah, vai lá Brasil, torcendo muito pela gente. E eles fecham o parque, eles programam tudo para isso. As provas são feitas, a não ser a maratona, que termina já com o parque aberto, as provas são feitas às cinco horas da manhã, antes do parque abrir, para a estrutura só para a prova. Então, assim, é tudo muito programado, muito organizado. As baias que largam as corridas, e assim, eles vão largando, e eles deixam cada atleta ter a sensação de largada e de chegada, porque eles vão soltando as baias, em cada uma das baias tem o personagem da corrida. E o personagem dá o start, e o personagem te recebe no final, eles soltam fogos, e assim, a estrutura deles, eles têm staff, tanto de hidratação, como staff médico, a cada dois ou três quilômetros, assim, na beirada da pista de corrida, é feito, é um circuito interno dentro dos parques. Os 5 e 10 é feito só no Epcot. Aí, os 21 já saem do Epcot, vai para o Magic Kingdom, vai para o Animal Kingdom, vai para o Hollywood. Então, são estradas internas dentro do parque mesmo, do complexo da Disney. E é muito organizado. Os staffs de alimento, de hidratação, tinha, desde o Gatorade, água, tinha gel de carboidrato, tinha banana, tinha toda uma estrutura. Aí, ao lado, assim, já tinha o staff de médico, com fisioterapeutas, com gelo, com gel para cãibra. Assim, é incrível. Com vaselina, se você estivesse se machucando, a roupa. E aí, tem os personagens que ficam nas beiradas da... Onde a gente passa correndo? Do percurso. Muita gente para para tirar fotos dos personagens. Mas, assim, como eu estava focada na corrida, em terminar a corrida, eu não parei. Mas tem gente que vai realmente para isso. E é muito legal. Vai para curtir mesmo a prova. É para curtir. Eles vão caminhando, tirando foto com a família, como eu te falei, como tem muita criança participando. Aí, tem o personagem, tem o Mickey. Aí, tem a Minnie. Eles vão parando para tirar foto. Então, assim, é uma experiência incrível. Eu falo que todo mundo acho que merecia uma experiência como essa. É muito linda. E o parque, dentro do parque, a gente vai passando pelos parques, no dia da maratona, que já estava aberto o parque, quando a gente já estava passando nos últimos, acho que no Hollywood e no Magic Kingdom, as famílias que estão ali no parque, elas param nas beiradas das cercas, onde é dividido para a gente. Eles torcem. E essa energia... Não, é incrível. E as crianças, assim, elas estão ali com Coca-Cola para te dar, com chocolate para te dar, com jujuba. Eles ficam ali torcendo. É muito incrível. É uma experiência. Ó, e por falar em criança, ô, Gustavão, melhora aí esse chute seu que você está ruim demais, velho. Nós estamos seguindo você no futebol. É melhor você trocar e vir para o atletismo. Mostra a medalha que ele participou também. Eu também tenho. Quantos anos tem o Gustavo? Eu também tenho. Aí, ó, nove anos e também participou aí. Eu também tenho a minha. Como que é essa corrida? É só para criança? É uma corrida só para criança. Essa corrida é feita dentro do complexo da Disney no SPN Sports. Eles têm uma pista de atletismo lá dentro e dentro dessa pista as crianças dão duas voltas e os pais ficam ali no meio. E é super, mega organizado porque eles te dão um ticket com o número de peito da criança e só você com esse ticket tira a criança lá de dentro. Muito, muito organizado. E era a corrida do Goof, do Pateta. E daí o Pateta fica no final para receber as crianças, colocar a medalha, eles autografam e tiram foto. Então, assim, as crianças ficam enlouquecidas. E o Gustavo, curtiu correr? Ah, ele adorou. Ele falou câncer, né, mãe? Tipo, ele achou que fosse... Falei, é, meu filho é uma milha, não é? Tipo, correr 500 metros e pronto. Mas ele gostou. Ele vai ser... Eu acho que ele vai também gostar da... Vai me puxar um pouquinho, vai gostar de correr. Sempre que tem essas corridas, teve aqui em Campo Grande o Crosskits, tudo. Eu trago ele para participar. Ele parece que vai me puxar, mas vai gostar também. Aí, Gustavo, foi dado o recado já, hein, cara? Deixa o futebol só para o final de semana, para brincar com os amigos e vamos treinar para a corrida. Bom, conversa muito boa. Ana, obrigado novamente por conversar com a gente, falar um pouco, relatar, tentar transmitir aí um pouco dessa vivência. O canal Correndo Juntos sempre vai privilegiar os atletas amadores, pessoas assim, professora, mãe, uma pessoa comum do interior do Mato Grosso do Sul, que treina, que leva a sério, se planejou, foi lá e fez essa belíssima prova. Viajou, se divertiu e de quebra ainda correu. Quero agradecer a Nel Esporte por esse espaço. aqui, o 1080, lançamento aí que aconteceu na semana passada aqui em Campo Grande. Ô, Neil Ballas, estou esperando aquele e-mail de vocês, hein? Ó, terceira vez já o Neil Ballas marcando presença, de repente aqui na camiseta do pai, não esquece de nós não. Lara Radeck, muito obrigado pelo espaço Nel Esporte. Valeu, galera. Esse foi o Papo de Corredor com a Ana. Agora é maratonista, meia maratonista. Vamos chamar que você corre 101km em 15 dias, tá bom? ultramaratonista, pronto, já pra fazer tudo isso? Vai pra Disney pra fazer quatro corridas, volta com seis medalhas, porque o desafio tem as medalhas extras, então todo mundo pergunta, mas por que seis medalhas? Porque tem o desafio da maratona e da meia e o desafio de todas as quatro provas, você ganha mais uma medalha. Então você vem com... Que é o desafio do... O desafio do Dung. Então você vem com o peito cheio de medalha, bem recheada. Vale muito a pena. Sonha, acredita no seu sonho, abraça e vai embora. Vale muito a pena. Valeu. Ó, já se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, comenta, enfim. Até que enfim, o Correndo Juntos ficou bonito na foto, né, meu amigo? Agora sim, hein? Valeu, até a próxima.